Olá amigos, meu nome é Thiago Bize e este aqui é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quinta-feira, dia 24 de novembro de 2016, um dia de muito pouco movimento na bolsa por conta do feriado prolongado nos Estados Unidos, começa o Thanksgiving, então hoje não houve negociação nas bolsas americanas e amanhã haverá negociação só a meio período, as bolsas operam até uma hora de horário Nova York, então isso traz uma redução muito grande do volume negociado aqui no Brasil, o mercado fica totalmente parado e amanhã não deve ser muito diferente, isso complica bastante nas tomadas de decisão. Bom, vamos ver como o mercado se comportou, a gente vê que hoje a gente teve uma queda de 0,95%, boa parte dessa queda veio bem no finalzinho do pregão. E, bom, agora nós temos um candle que mostra um pregão totalmente dominado pela venda, na zona de alvo para o repique, tudo alinhado para uma venda com exceção importantíssima, exceção do volume. É um cenário que eu prefiro não ser agressivo, ficar de fora, esperar ver como o mercado vai se comportar amanhã, tem de ser melhor do que hoje, fico orientado, pré-orientado a buscar por oportunidades de venda, principalmente no intradiário dos principais papéis, o próprio índice, Petrobras, Vale, mas eu acho que está um pouco ainda delicado de assumir já operações de swing trade, por mais que a gente tenha tido finalmente um candle baixista. O nível de sacanagem no mercado, quando a liquidez fica baixa, pode ser bastante grande. E a gente iniciou aqui um processo de contração, a gente está tendo aquela contração. Eu não sei se eu posso já considerar esta barra aqui como parte do processo, mas é muito fácil, quando a gente inicia um processo de contração, a gente ter três barras. E para mim faz sentido estar faltando uma barra aqui, então eu acho que a gente não vai ter muito movimento ainda na sexta-feira, acho que o movimento de verdade vem na semana que vem, seja para confirmar a expectativa de que o mercado vai para baixo, ou para frustrar essa expectativa e frustrando essa expectativa, abrir um horizonte curto prazo para uma operação de compra. Dependendo então do que o mercado consiga romper este topo aqui marcado e ultrapassar várias dessas estruturas aqui que oferecem um obstáculo. Então, por mais que esteja tudo alinhado com exceção do volume, a gente não pode descartar o outro cenário, o mercado continua subindo. Bom, olhando aqui o intradiário, eu estou meio atrapalhado porque eu estou com um teclado diferente. Então, olhando aqui, na verdade, o gráfico futuro, esse é o gráfico diário, uma queda de 1,22%. Também o candle de baixo. Olhando o intradiário, o que a gente percebe? Nós estamos meio que em um movimento lateral. Nós já falamos ontem sobre a importância do fundo de ontem, dia 23, marcado então ontem, com essa proximidade da média móvel de 21 períodos. Aqui o cenário, aqui, não é muito favorável a um movimento de queda no intraday. Seria, o cenário ideal seria o mercado não dar de lado tempo suficiente para esta LTA subir, para a média móvel de 200 subir, para então, através de um rompimento dessa estrutura, o cenário ficar interessante. A gente tem caminho livre para o movimento de queda. E o movimento de hoje ajudou bastante, que é para a média móvel de 200, onde ela já veio parar. Isso torna essa zona aqui de suporte bem importante. Se a gente tiver mais um dia de mercado em contração, pelo menos lateral aqui, daí o cenário já fica bem bom para um rompimento, talvez, na segunda-feira. O que seria o cenário ideal. Talvez o mercado já rompa amanhã, ou talvez ele nem rompa. Talvez, apesar de toda essa expectativa, talvez essa da minha parte, o mercado vá para cima. Vamos avaliar. Mas amanhã ainda é um dia de liquidez complicada. Ok? No mercado americano não tem muito o que falar. O índice Dow Jones não operou, mas o viés do mercado americano ainda é autista. O futuro do S&P operou um pouco. E na movimentação que esteve hoje, a gente teve uma movimentação autista. Mas continuo achando que esse movimento não vai muito longe. Estou na expectativa para um movimento, movimento de correção normal, que viria a testar o topo rompido aqui no S&P 500 futuro. No dólar, esse é o gráfico sem ajuste. É o gráfico que eu acho que está fazendo mais sentido no momento. Nós vimos o dólar batendo no primeiro patamar de suporte, fazendo uma reação fraca, pavimentando o caminho para algum repique no intraday. Esse arrepio que aconteceu hoje, hoje o mercado teve um dia de pouca movimentação, como era esperado. Enfim, a gente está dentro de um processo corretivo que provavelmente vai dar continuidade aqui a um cenário de contração. Não vejo nada em especial no dólar. Se subir, não deve subir muito. Aquela média maior de 200 deve travar o movimento. E também a gente não tem um cenário de venda aqui. Nem de compra, nem de venda. Então vai demorar um pouquinho para o dólar, na minha leitura pelo menos, ficar interessante de novo. WDOZ16, o mini contrato vigente no intraday. Vem fazendo um movimento lateral e pelo menos estabeleceu aqui um suporte bom em 3.393, que pode ser trabalhado através de rompimento. No juro, dei um F19, o candle de ontem não era convidativo para compra, o candle de hoje é um pouquinho melhor. A gente não tem uma longa sombra superior, então a gente bateu um suporte. Agora começa a entrar alguma pressãozinha compradora, mas não o suficiente para nos motivar a comprar esse contrato. Dei um F25, não seria um papel que eu tentaria operações na ponta compradora. A gente ainda está distante da média e ainda há espaço para o mercado corrigir em busca aqui da cabeça do pivô. Então é isso pessoal, não tem muito o que falar hoje, pouca movidação no mercado, tudo fica mais complicado pela falta de volume, amanhã a gente ainda vai enfrentar parcialmente o mesmo problema e a partir da semana que vem as coisas voltam ao normal. Eu fico por aqui, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.